E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo mostrando alguns drops recentemente, né? Sobre skins raras, skins high ST, coisas que são tops, entendeu rapaziada? Sobre a nova operação Haptide, né? Eu não sei se é assim que fala, se tiver errado vocês me corrijam Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, é muito importante que você deixe o like no início do vídeo, tá galera? Se inscreva no canal, porque se nós bater uma meta top de inscrito esse mês ou essa semana Eu também vou sortear pra vocês um passe da nova operação, beleza? Isso só depende de vocês, galera, deixa o like aqui abaixo, acompanha os vídeos do canal Quem sabe você não pode ser um dos ganhadores de uns passes aí que eu vou estar sorteando pra vocês Se caso a gente for bater nas metas, top, beleza? Ai, meu Deus, Carlinhos Caralho, meu Deus, olha o float Penta Por que agora? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, muitas pessoas estão dropando itens tops, mano Itens tops da nova operação, mas só que são itens Tipo assim, são pessoas que nem do lado de fora, sabe, mano? Teve muitas pessoas que ganharam e foi incrivelmente do Brasil, cara Vou te dar exemplo de um do Gaulê, estou aqui na página do Twitter dele, né? E ele comentou assim, ó Mano, ela é minimal wear, se eu não me engano Ou field test, não, field test 0.22 Mas o que importa mesmo é que ela é gama doppler Ela é doppler, ela é gama doppler, não sei se é isso Ela é toda verde, entendeu, galera? Porque você pode dropar essa glock também? Pode, mas ela sem ser essa quantidade de verde, mano Ela pode estar mais escura, então isso não conta como ela Do jeito que ela está aqui, ela é uma skin rara, entendeu, basicamente E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa butterfly que foram dropadas também Que já é uma das top 1, tá, mano? Já é uma das top 1 Que é um cara brasileiro também, tá? Isso que é o mais engraçado, o cara ganhou uma butterfly Mano, gama doppler 0.007, tá ligado, véi? Aí deixa eu ver aqui Ontem um cara pegou uma que vendeu a sua por 230 Pode ser que não era tão verde, né, galera? Aí o cara pegou uma mais verde que a sua Nossa, mano, ele deu para o mais verde e pegou por 230 Ele é doido, véi, não sei se é porque Eu, inclusive, vou trazer um conteúdo para vocês, rapaziada Falando também sobre o que vocês devem comprar nessa nova operação, tá ligado, galera? Não precisa nem da nova operação Pode ser itens normais, compensa, tá ligado, galera? Os itens que estão, tipo, baixando bastante o valor Tá valendo um suco de laranja e um salgado aqui Nossa senhora, mano, os caras pegam pesado Será que não teve ninguém falando uma coisa aqui, não? Tá valendo 10zão, mas compra por 20 Porque não sei a situação, não tá fácil pra tu Que isso, mano? Creio que não Aí o cara mandou uma foto de um carro Ah, entendi, mano Aí os caras tá foda Ele conseguiu falar com o Zipay Mano, os caras não falaram nada Nossa, coitado O Gaulês pedindo a resposta Aqui, ó, o Skull falou que ela vale 10 mil Eu não sei o valor exatamente, né, rapaziada? Os caras zoando Mas tem um ali que falou que 10 mil O que vocês acham, galera? Vocês acham que vale quantos? Coloca aí nos comentários aí Quantos que vocês acham que vale uma Glock dessa, certo? E agora, galera, tamo aqui no Twitch do Inteligência Artificial da Tribo Um cara aí, né, que tipo, acompanha o Gaulês Super fã do Gaulês, certo? E o Cachorro 337 já deu pulão nele Vai vendo Vai vendo se o Cachorro 337 já deu pulão Pra fazer o negócio O negócio O negócio Cachorrão Meu Deus do céu Mas vamos lá, galera É, de ver Guys, o Zipay pediu pra privar meu inventário Pra evitar escâmeras Por isso não está aparecendo É, no CSGO Float Ah, tá Mas por que que teria gente querendo escamar? Ele postou um videozinho aqui, rapaziada Mas antes da gente ver esse videozinho Ele postou algumas fotos, tá ligado, galera? Que é, ó Prints mais mapas Top 1 do mundo Será que é top 1 do mundo mesmo? Vou curtir aqui Deixa eu ver como é que ela tá A webcam deve estar um pouquinho em cima, mano Mas, nossa senhora É linda, viu, velho? Você tá doido Deus abençoe, mano Nossa, é linda demais, mano Aí, rapaziada Mano, olha aí pra vocês verem que doideira, galera Olha que skin fenomenal, mano Que skin fenomenal Assim, não dá pra ver tanto Ah, o cara 60k no Pix Bora, amigão Será que é quando, galera? Será que é quando que tá valendo uma dessas aqui? Uns 30 conto, velho Eu não sei quanto que vale uma dessas aqui Mas eu sei que vai valer caro, mano Eu sei Porque todas as gamas Doppler Já é cara Normalmente, tá ligado? Já é muito cara Muito cara Muito cara mesmo Então, particularmente Essa aqui também junto Vai valer bem, mano Vai valer bem Eu vou chutar pra vocês aí, ó Que vai valer Ó, no mínimo Nossa, falando baixinho Baixinho Talvez por agora Pra vender por agora Aqui é dinheiro na mão Agora 25 mil, vai 25 mil, velho 25 mil Acho que tá saindo, velho Comenta aí Ah, Denis Você tá errado Tudo bem Normal Nós erra Então, comenta aí abaixo Pra gente saber O que que você acha O que você acha, galera Mas beleza Esse foi um deles, né E o Anomaly Postou aqui no Twitter Algumas coisas sobre a operação E teve algumas pessoas falando, tá, galera Umas pessoas falando da Glock 18 Que algumas pessoas estão dropando Mas assim O que veio mais foi brasileiros, tá, galera Também teve um aqui Eu vou deixar É porque vai ter vários clipes, né, galera Vou mostrar pra vocês vários clipes E aqui, ó Eu já assisti esse aqui, mais ou menos E vou passar pra vocês Mas antes eu quero comentar pra vocês Antes de tudo Ó O Boltz falando Aí, na minha cabeça Foi o Boltz que dropou, velho Só que não foi o Boltz, entendeu Olha E essa faca aqui Deve ser daquele Inteligência artificial, velho Vamos ver o float É, é dele mesmo, mano É dele mesmo Olha pra você ver É mais bonita Você vendo assim Do que na negócio, velho Nossa Que sorte, hein, mano Que sorte, hein, velho Não O VSM dropando uma luva De quase 35 mil reais E nós aqui, pai Não dropa nada, velho Mas pior que a gente não tá abrindo A gente não pode querer abrir nada, não, velho Não pode querer abrir nada Não pode querer ganhar nada, não Não tá abrindo nada Aí é triste, né, mano Rapaziada Então, mano Vou deixar vocês com os vídeos aí Só queria avisar pra vocês Que o Dn tá muito dedicado Todo dia o Dn tá acordando 5 horas da manhã, tá, galera Quem puder fortalecer o Dn aí Deixando o likezão Se inscrever no canal Vou ficar muito contente com vocês, beleza Dá aquela moral pro Dn Se inscreve aí Acompanha o canal Porque, mano Todo dia tem vídeo novo aqui Entendeu E é só conteúdo variado Top demais É nóis Acompanha aí os vídeos aí E é só conteúdo variado Vamos pegar essa doradona Vamos pegar essa doradona Vem, vem, vem doradona Vem, doradona Uh, que isso É muito verde essa, hein Ué, tá muito verde Isso daqui, hein Tá muito verde Isso daqui, hein Tá muito verde Isso daqui, hein Tá muito verde, velho Toca wing Toca wing Para abrir a caixa Tá muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau i called what the collection is i called it no way i just did that that is so wow that is so funny nicole oh no wow okay wow all right let's do it one more time nope that's sweet though um we unboxed my thousand little app what we can't look at it but that was sweet for the time beans that you leave the like and subscribe to the channel because if we have a good method of like a good method of inscriptions here on the channel i will sort of make sure you have a good pass very top demoral depends on you subscribe to the channel a big hug bye 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 and i will see you next week you